Oi meus amores, já estou aqui com vocês gravando mais um vídeo para o nosso canal E hoje meus amores, nós estamos ali, eu estou cansado aqui Hoje meus amores, nós vamos fazer caminhada Aliás faz dia que eu estou caminhando aqui com a galera aqui Aí tem uns dois dias que eu não venho Aí estamos na luta da caminhada aqui Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês Só um pouquinho, hoje eu acho que o vídeo vai ser de 5 minutos Mas eu vou gravar um pouco para vocês Para vocês acompanharem nós nessa batalha enorme Rumo a perder peso Então meus amores, lá vai minha galera caminhando Quando eles começarem a correr Quando eles começarem a correr Tenho até um querendo jogar futebol no asfalto Quando eles começarem a correr Eu vou gravar mais para vocês um pouquinho É um Inus e outro já vindo lá Tá vindo outra galera lá e vem outros atrás Vem outros atrás também Vamos emagrecer Meus amores Nós estamos entrando aqui Vamos no travessão Aqui é um travessão Nós estamos entrando Para não correr tanto no asfalto Porque é muito perigoso correr no asfalto Por causa dos carros Ai, estou cansada Nós estamos entrando agora aqui no travessão Eu vou mostrar para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas isso não significa que não é ruim Não, não Mas depois do céu Você vai ver o céu E até a próxima Meus amores, eles começaram a correr de novo, deu uma pausa ali, né, deu uma exercitada, uma exercitada, perdoem minha palavra aí, e agora eles estão correndo de novo aqui. Hoje eu não vou correr tanto porque eu quero gravar pra vocês, e é isso aí, ó. Correndo, 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 para um pouco, dá uma exercitadinha, faz exercício aqui um pouco, e eles se mandam, e se mandam de novo. E isso que é todos os dias. Ai, tô cansada. I never meant to take your heart, I never felt so hard. I never meant to be the one, I never thought I'd break your heart. And after the stars, I'd crumble to dust, we still feel arms, burning in us, burning in us. And it hurts so bad, but it doesn't mean that it's wrong. Love is after the storm, you'll see the sun. E aí E aí E aí E aí Meus amores Terminamos de chegar aqui da caminhada Os meus parceiros aqui de caminhada São esses aqui E é isso aí meus amores Eu vou virar a câmera aqui Finalizar com eles Dando salve pra vocês E esse é o cara Meus amores O vídeo de hoje é esse Se vocês gostaram deixa bastante like Se inscreve no canal quem não é inscrito Comenta aí o que vocês acharam E é isso aí Tchau Fui